Fazer uma pergunta que beira a irresponsabilidade, porque essa pergunta não é baseada em fatos concretos, ela é baseada em indícios, que às vezes não tem, assim, bom, indício raramente tem um fundamento, mas eu tenho que fazer, Tago, porque essa pergunta, acho que está na cabeça dos torcedores. Como é que é a relação do Mano Menezes com os jogadores do Internacional? Porque ontem voltou a acontecer uma coisa, isso me foi lembrado por um ex-colega aqui, aliás, um grande comentarista da praça aí, que aconteceu, acho que no jogo do Internacional lá contra o Independiente, lá em Medellín, que o Inter faz o gol e os jogadores não abraçam o Mano Menezes e ontem aconteceu de novo, o gol do Internacional e os jogadores não abraçam o Mano Menezes. Por isso que eu estou até me penitenciando aqui, daqui a pouco é uma coisa irresponsável. É boa a relação do Mano com os jogadores, Saigo? Até onde a gente sabe, eu considero uma relação normal, Befi, uma relação profissional. Ah, então já não é boa. Se considera normal, é porque não é boa. Olha os comentários, olha a minha pretensão, Daniel. Vê se alguém não vai concordar comigo nos comentários, porque eu tenho ouvido muito isso, parece que o Mano tem uma postura assim. E de pra galera interagir respondendo isso, então. É, o Mano às vezes tem uma postura meio superior, assim. É que o Mano, vamos lá, o Mano, aquele episódio de Santa Cruz, mas eu acho que o Mano tem um pouco essa habilidade de recuperar esse tipo de situação de ambiente, tá? Por exemplo, o Alemão é um cara que gosta do Mano. E o Mano fritou ele lá em Santa Cruz. Sim. E o Alemão gosta dele. E acho que, não sei se na época o Alemão ficou chateado ou ficou triste, mas a gente viu que, inclusive na entrevista coletiva, o Alemão saiu meio que em defesa do Mano. E esse tipo de postura eu vejo, tá? Os jogadores, eles defendem o trabalho, tá? Não sei se por eles ou pelo Mano, mas os jogadores têm a postura de defender o trabalho. Agora, por que eu digo que ela é normal e não boa? Acho que é boa e o boa é normal, tá? Não tô fazendo crise aqui onde não tem, mas o Mano é um cara que não é tão próximo no dia a dia dos jogadores, tá? Ele tem um certo distanciamento no dia a dia. É a maneira dele trabalhar, tá? É a maneira dele trabalhar. Eu já ouvi, por exemplo, relato de um jogador que ficou de fora do time e disse, pô, e o Mano não conversou comigo durante a semana sobre se eu ia ficar de fora, foi de última hora, fiquei meio assim. Mas é a maneira dele trabalhar. Sim. Ele é um pouco mais distante. Só lembrando aqui, tá? Ele não tem contato de... Eu chamo o jogador pra conversar todo dia e tudo mais. Exceto exceções, assim. O alemão é um cara que ele tem mais contato e acho que até por isso ele tem um pouco mais de liberdade com o alemão pra falar o futebol. É que o jogador que o futebol gosta do técnico que pega ele no colo. É, e só lembrando, e só pra complementar, Daniel, só pra complementar, que o futebol é muito rápido. mesmo que haja uma relação que não seja boa, eu não sei se é ou não, mas mesmo que ela não seja boa nesse momento, daqui a uma semana ela passa a ser boa, as coisas mudam rapidamente. Eu só tô pontuando aqui. Entendeu? Eu não tô dizendo, ah, é por isso, não, não, não é isso. Eu só tô tentando assim porque essas coisas têm me chamado a atenção e não apenas minha, de um outro colega ontem com quem troquei uns whats aí de noite. É, isso fala, isso traduz muito sobre o ambiente, né? É. Porque às vezes, é o que disse o Tiger, às vezes o grupo fecha entre eles e exclui o treinador e a gente já ouviu isso, inclusive, em trabalho de vencedor. Isso. O treinador ficava meio que fora, os jogadores se acertavam entre eles. Eu tava aqui no CT, não sei nem se ele tá aqui ainda, conversando com o Gustavo Berton, não tá, não, já foi o Gustavo Berton. É, o Gustavo Berton, repórter da ESPN, né, e ele ontem tinha, pela ESPN ser detentora dos direitos de transmissão da Libertadores, ele pôde ouvir os jogadores na saída do campo. E ele ouviu o Luiz Adriano, que passou reto pela gente na Zona Mista. Sim. E ele perguntou pro Luiz Adriano sobre as vaias. E o Luiz Adriano disse, eu fiz o que o treinador me pediu. Ah, o treinador pediu pra ele cabecear a bola nas mãos do goleiro, então. Ah, beleza. É isso é que eu digo, cara. É isso é que eu falo. O grupo do Internacional, ele tem a personalidade pro lado errado. Ela tem a personalidade na hora de rebater. Ela não tem a personalidade dentro do campo. E a gente tá falando de um jogador que tem uma baita de uma biografia, um cara campeão do mundo pelo Internacional. Agora ele queria o que? Ele jogou mal e ele queria que fosse aplaudido pela história dele. Ele tá sendo vaiado pelo que ele jogou. Não é pelo que ele fez. Até vou tentar entender o que disse o Luiz Adriano. Ele deve ter dito assim, ó. Eu fiz o que o treinador me pediu em relação ao posicionamento, à postura, aonde é que eu tenho que jogar, como é que ele quer jogar. Óbvio que o treinador não pediu pra ele errar gol, né? Isso aí é dele. Eu, 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 não é o... Pra mim o problema do Luiz Adriano é outro, tá, o Sinote? Ele tá no final de carreira, cara. O problema é esse. Pra mim o problema é... E não é físico o problema do Luiz Adriano. É técnico? Eu acho... Não é também... Entra na parte técnica, porque tudo entra na parte técnica, mas não é sobre isso. O Luiz Adriano é um jogador desconcentrado. Não, isso aí pá, cara. Eu acho que não. Eu acho que ele tá no fim da carreira. Não, mas assim, ó. Daqui a pouco o Tiger pode ter alguma coisa de bastidor que indique isso. Seria esse o motivo da tua... Eu já vi ele. Não, não, não. Eu olhando ele dentro de campo, eu vejo ele desconcentrado. Pra mim o lance, o lance que indignou a torcida, pra mim é emblemático, tá? E o lance onde o estádio começou a pedir pelo Alexandre Lemão. É um cruzamento que vem do lado direito, a bola sai pela linha de fundo, tá? E o Taô Lara se esforça e recupera a bola. O juiz deu o tiro de meta. Sim. O juiz deu o tiro de meta. Sim, eu sei. Só depois. Mas o Taô Lara recuperou. E aí era uma bola que tava perdida, todo mundo virou as costas, o Taô Lara vai, recupera, joga ela de qualquer jeito pro meio da área, e o Luiz Adriano fica olhando a bola, ele não vai na bola, ele não... Ele desiste do lance. Que ele poderia entrar, chutar pro gol e depois o juiz que decide se foi tiro de meta ou não, vai pro VAR e os caramba. Mas o Luiz Adriano ficou olhando, e aí o torcedor ficou... É, acho que aí é o lance do jogador que é desconcentrado, ele mostra até um certo... Displicente. Desinteresse, exato, ele flerta com a displicência porque ele é desconcentrado. Mas eu acho que aí...